Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo você vai estar aprendendo a fazer o extrato glicólico da babosa. Estou aqui com outro que eu fiz na live, né, ó, prontinho, terminadinho. Esse aqui agora só está envasando ele em um frasquinho branco leitoso, um frasquinho escuro, né? Como que ele tem um conservante, duração até de dois anos, olha como é que fica bem clarinho, bem transparente. Vou dar esse segredo pra você, como que ele fica bem transparente assim. Pra você usar no seu shampoo, usar no seu creme, seu condicionador, usar no seu sabonete, nas suas pomadas. Esse extrato glicólico é sensacional. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Saboninho, então já se inscreve logo. São vários vídeos todos os dias, te ensinando a fazer vários produtos, com várias dicas. Sensacional! Todos sábados às 16 horas nós temos a nossa live. Quando nós estamos fazendo a live falando sobre produtos de limpeza, como ganhar dinheiro com produtos de limpeza. Depois nós vamos fazer como ganhar dinheiro com cosmético artesanal. Depois nós vamos fazer como ganhar dinheiro com saneante, com a saboaria artesanal, né, com a saboaria artesanal. Então nós ensinando algumas formulações durante esta live, né? Se você não é inscrito ainda, então se inscreve agora. Agora, se você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp para espera para a live, está aqui embaixo na descrição. Só você ir lá embaixo, para você rolar para sempre ter um grupo de WhatsApp e espera da live. Pode ficar tranquilo que não vai encher o seu celular, porque o grupo é silenciado. Só a gente coloca lá o link da live, coloca algumas formulações, algumas coisas importantes que a gente grava durante a semana. A gente coloca dentro desse grupo de espera da live, da Super Live, como ganhar dinheiro com um produto de limpeza. Nós estamos abordando todo sábado às 16 horas. O pessoal tem perguntado muito como que eu deixo assim as minhas babosas tão bonitas no vaso. Vou explicar para você. Aqui eu faço uma mistura, compro aquela terra preta, certo? E eu faço uma mistura, cada dois litros de terra preta, um litro da areia grossa, certo? E eu faço essa mistura e planto. Por cima, eu coloco uma camada do substrato. Compro substrato e coloco uma camada do substrato. Em todos os meus vasos, eu tenho várias babosas, tem umas mais grandonas, está ali embaixo, ali. E elas ficam todas bonitas assim o ano inteiro. O ano inteiro. Eu moro elas sempre um dia sim, um dia não. Essas aqui são as que ficam a maior parte na sombra. Tem umas que ficam mais no sol, elas ficam uma cor bem mais clara. A folha delas, você fica na sombra, a folha dela fica bem mais escura. Eu tenho aqui mais de 10. Tem umas mudas mais pequenas e tem mais de 10 babosas, assim, grandes. Eu uso bastante para fazer os substratos, né? Então, como fazer o extrato para ele ficar bem clarinho, assim? É o que eu vou estar mostrando para você agora. E esse extrato você pode guardar ele até dois anos fora da geladeira. Porque a gente vai usar um conservante. E um conservante que não causa mal nenhum para a nossa saúde, tá? Para a nossa pele. Porque ele não tem... A pele não absorve ele, tá? E já foi comprovado. Depois você pode puxar esse conservante que eu vou estar usando aqui. Que é o IDTA. O IDTA, ele é um conservante muito usado nos laboratórios, nos cosméticos. Ele é muito usado. Você pode puxar aí no Google, né? O IDTA. Causa alguma prejudicação à minha saúde, à saúde da minha pele? Você vai ver que não. Porque a pele não absorve ele. E a quantidade tão pequenininha que é usada, que é 1ml para cada litro de produto. É uma quantidade bem pequena. E ele conserva o produto aí, né? Até por dois anos, tá? Tranquilo. O extrato... Qualquer extrato glicólico. Nesse caso aqui, é o extrato glicólico da babosa, ó. Como que eu faço ele? Esse extrato é o seguinte. Eu vou estar usando aqui 200ml da glicerina bidestilada, tá? É a vegetal. Glicerina bidestilada vegetal. Vou estar usando aqui 50ml do álcool de cereais. O álcool de cereais. O meu tá aqui o álcool de cereais. A gente comercializa ele também no nosso site, na nossa loja. Os nossos produtos, nossos concentrados, as nossas químicas. Aqui embaixo também tem o link da nossa loja, tá bom? Vou estar usando 50ml do álcool de cereais. E vou estar usando 100ml do gel da babosa, tá? Aqui já extraí, já bati com o mix. Já tá aqui só o gel, ó. Vamos estar fazendo aqui nessa vasilha aqui o nosso extrato. Mas antes eu vou mostrar pra você aqui como que eu faço pra extrair o gel da babosa, tá? Como que eu faço pra extrair o gel da babosa e pra ficar bem clarinho assim, pra não ficar aquele gel meio amarelado, meio barrosado. O segredo é quando você vai extrair o gel aqui, você não deixar sair o... A seiva dessa parte verde da casca. Esse é o segredo, tá? Você não deixar sair a seiva da... Da casca aqui da babosa. Deixa eu ver uma colherzinha aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei a minha colherzinha. Se eu não trouxe pra cá a minha colherzinha. Deixa eu pegar... A minha colherzinha aqui. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a minha colherzinha. Que eu uso aqui pra poder... Tirar... Tirar aqui a minha seiva da babosa. Tá aqui a minha colherzinha, ó. Importante, é... Porque essa parte verde da casca é aquela parte que tem que encher um forte da babosa. E ela também é uma parte tóxica, viu? Uma parte tóxica. Então a gente não deixa pegar essa parte verdão. O que a gente faz? Aqui como já faz um pouquinho de tempo que eu cortei essa folha, então eu vou tirar essa parte aqui da frente, certo? Aí o que eu faço? Eu vou cortar um pedaço assim, mais ou menos. Isso aqui vai dar o suficiente. Que seria... 100 gramas. Ou 100 ml. Depois que a gente bate lá, fica em ml. A gente pode pesar. Pesado ou pode ser também... Em ml. Agora aqui, ó. Eu vou chegar à cama bem pertinho. Pra vocês verem aqui de pertinho, tá pessoal? Bem pertinho. Pra mostrar aqui mais as minhas mãos. Pra você estar vendo. Bem mais pertinho aqui, tá? Ó. Chegar bem mais pertinho. Eu vou virar a cama um pouco pra baixo aqui, pra... Pra melhorar um pouco. Vou tirar aqui a luva pra não desligar a luz pra não enxergar aqui. Ainda tô mexendo. Ó. Vou virar aqui pra baixo, ó. Pra mostrar mais as minhas mãos aqui pra vocês verem, tá certo? Ó. Preciso acompanhar o que eu vou estar fazendo aqui. Aí. Deixa eu voltar aqui minha luva. Eu vou extrair aqui o gel. Já tem ali batido. Já. Mas vou extrair aqui só pra mostrar pra você como que eu faço. Ó. Aqui eu faço aqui, ó. Certo? Ó. Eu vou arrancar essa... A parte da tampa aqui. Ó. Puxa aqui pra trás. Certo? Toda essa parte verde. Eu tiro fora aqui essa parte verde. Ó. E essa parte verde que tem aquela gosma amarelada. Ó. Tem uma pintinha aqui. Eu vou tirar ela fora. Certo? Aquela parte verde que tem aquela gosma amarelada. Que faz ficar... O gel escuro. Então pro gel ficar bem clarinho. Eu serrapa. Aqui sem tirar aquela parte da selva lá. Ó. Tirar só o gel mesmo por cima. Tá certo? Não tira aquela parte. Você viu que tem uma parte verde aqui. Eu vou tirar ela fora aqui. Pra tirar só o gel clarinho mesmo. Assim, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui nesse pote. Virar aqui. Ficar na posição melhor. Ó. Só o gel mesmo. Aí você vai bater lá no notificador. Né? Que você tem separado só pra fazer os seus cosméticos. Ó. Tá vendo aqui? Tira esse gel. Você vai pesar aí lá se deu 100 gramas. Você pode um pouquinho mais de 100 gramas. Porque depois que você bate pode ficar um pouquinho no notificador. Tá certo? E agora eu vou tampar pra mim usar depois esse gel aqui em outro extrato. Tá? E agora aqui nesse eu já... Eu já tenho aqui já batido. Ó. Vou tampar aqui agora com papel... Com prático filme, né? Mas aqui. Aqui já tá já os 100 ml já dele batido já aqui, ó. Eu já bati. Ó. Aí já tá só... Só o gel aqui. Só o gel da babosa. Deixa eu pegar aqui. Um papelzinho. Vou pegar um papelzinho aqui. Vai limpar minha espátula. Olha aqui como é que tá só... Só o gel mesmo da babosa, ó. Aqui agora eu vou colocar o que? Ó. A glicerina. 200 ml da glicerina, certo? Glicerina bidestilada, vegetal, tá? Se você quer adquirir essa glicerina, nós temos dela aqui no nosso site. E enviamos para todo o Brasil. Ó. Agora aqui, 50 ml do álcool de cereais, tá? Não pode ser outro álcool, tá, pessoal? Às vezes o pessoal faz isso com... Etanol, com outro álcool. Não, tem que ser o álcool de cereais. Por se tratar do extrato, que depois a gente vai usar ele no shampoo, vai usar ele em creme, vai usar ele em sabonetes. Então precisa ser o álcool de cereais. Você mexeu aqui agora? Eu vou usar agora aqui só 1 ml do IDTA, tá? Ó. É o suficiente. A quantidade que usa dele é bem pequena. Ó. IDTA. Salve aqui 1 ml e meio, não tem importância. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui agora com o prático filme. E eu levo no banho-maria. Que jeito que você leva no banho-maria? Se você tiver o medidor aí, temperatura, o termômetro, né, de culinária, se você tiver ele aí, o que você faz? Quando a água estiver chegando a 100 graus, você desliga o fogo. Porque aí dentro do produto aqui, está mais ou menos a 70, entendeu? A 70, a 55, até 70. Não pode passar daí pra não queimar as propriedades. Então quando ela está chegando a 100 graus, a água no produto aqui, está a faixa de 50 a 70 graus. Você desliga. Aí você abafa com o pano por cima daquela vazia do banho-maria. E deixa ele por umas 2 horas. Depois você vem e liga de novo. Faz esse processo por 3 vezes, tá? Não vai deixar fervendo lá pra queimar as propriedades do seu extrato não, tá? Acompanha essa temperatura. Ela não tem o termômetro. O que você faz? Quando começar a soltar a borbolha, a água, você ligou. Começou a soltar a borbolha, fazer fervura, você desliga. Que está nessa faixa aí, dos 90 a 100 graus. A água, né? O produto dentro da vasilha aqui está menos. Está entre 50 a 60 até 70 graus. Pra não queimar as propriedades. Não pode passar de 70 graus, tá certo? Pra que é feito esse processo? Pra acontecer a hemogenização. Pra misturar. Pra não ficar separando depois nem decantando. Ficar um produto clarinho assim. E bem uniforme, né? Não ficar decantando nem separando nada, ó. Tá vendo? Isso aqui depois eu vou... Eu vou estar envasando ele, guardando. Pra mim usar no sabonete. Então aqui você tampa e faz o processo do banho-maria. Ligando, desligando por três vezes é o suficiente. Ele vai acontecer a hemogenização, né? Do álcool, da glicerina, do gel. Toda mistura. E não vai ficar separando mais. E fica aí um extrato glicólico sensacional. Esse aqui é o extrato glicólico, tá pessoal? Tem vários tipos de extrato. Esse aqui vai ser o extrato glicólico. Tem o extrato alcoólico, que é feito só com álcool e a erva e a planta que você está usando. Tem o extrato glicerinado, que é só com a glicerina bidestilada, vegetal, e a erva ou a planta que você está usando, né? Aí, ó. Agora eu faço isso aqui. Coloquei aqui. Eu já posso levar ele por banho-maria. Esse processo eu não vou fazer gravando. O vídeo não fica longo, mas você sabe como que faz aí. deixa o seu joinha. Tem uns links importantes aqui embaixo na descrição, inclusive o nosso curso que está com 30% de desconto, 120 formulações com videoaula passo a passo. Compartilhe o vídeo, comente aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.